Não sei, não sabe ninguém Porque canto o fado, neste tomo aguado De dor e de pranto E neste tormento, todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus que deu voz ao vento Pus ao firmamento e deu azul às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando E choro a cantar Pois as estrelas do céu Fiz o espaço sem fim Deu-lhe tuas andorinhas E deu-lhe esta voz a mim Se canto Não sei o que canto Misto de ventura Saudade de ternura Ou tal avanza Amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto O pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus que deu luz aos olhos Estes andas a terra Perfumou as rosas De orão, sol e prata O luar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando E choro a cantar Fez poeta O rosário de penas que vou desfiando Fez poeta ou roxinou Pois o campo de querim Deu-fares à primavera O ai, Deu-me esta voz a mim O ai, Deu-me esta voz a mim Obrigado.